Jesus é o amigo da hora Jesus é o amigo do dia Enfim não há outro igual Somente Jesus Cristo Liberta-nos do mal Jesus é o amigo da hora Jesus é o amigo do dia Enfim não há outro igual Somente Jesus Cristo Liberta-nos do mal Jesus nos ajuda A chegar Mostra o caminho onde passar Sempre está em nosso ser No salmo real Enfim não há outro igual Jesus é o amigo da hora Jesus é o amigo do dia Enfim não há outro igual Somente Jesus Cristo Liberta-nos do mal Jesus nos ajuda A chegar Mostra o caminho onde passar Sempre está em nosso ser Do salmo real Enfim não há outro igual Jesus é o amigo da hora Jesus é o amigo do dia Jesus é o amigo do dia Jesus é o amigo da hora Jesus é o amigo da hora Jesus é o amigo da hora Tchau, tchau